Música Eu sou cansado, desvida de miséria, sem brilho Todo dia mesmo merda em crescer atriz Mora aquele que é novela, racha bom prince Mora só de cinderela Sabão de panha, água, nas chafarril Dê-lhão faz teu Minei, camareado, um tigate, um bom de teu Gente, um curteu, prazer, minha Sofia Catorzinha, está chamando de princesinha Sofia, te ofereço pra que as homens dêem tu prado E flama manos ali na zona, reto do coitado Sofia, dá fachique com essa roupa americano E flama roupa china, que tá visto e nem pagado Sofia, tenho fome com a sua vida de luxúria Essa tamata, fome d'home, que tá fome de ternura Que dura, Sofia, já gravida na aventura Com 14, já ser mãe, se a mãe já pôr na rua Na sociedade, tenho fome, tudo bem, pois tenho homens Já esqueci de rodar, amor que vende pai E aqui fome chega, a realidade tá complica Tudo perde a alegria E a pessoa começa a cair Se me inteira, já fazer o macho boca bem Ruas é difícil, luta, velho, gente e mãe lhe bem Se me inteira, já fazer o macho boca bem Mas que o ponto de cada dia é só frente tudo alhém Fome, homi, se é fome de palavra Tudo é mais difícil, é logo que fome chega Fome, homi, se é fome de palavra 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 Patrick, checa-me nas ruas com essa ficha Manteve z'igolo pra maputs os que lhe competem Quanto caça o bode, rapaçando a chuchadeira Eles pensam a boca a prima bonança e na ladeira Fim de mês, recebida da ursa às 35 Sou buchinte ameaçado, mas tem que puxar gatilho Pesma tonta pro filho e vai visitar o nosso martinho Cabuchinte é mero, vira-se que estanha filho Patrick, recebida a palavra de seu pai Fim de mês, com o ano morto, desfilo, mancatecai Patrick, formo um grupo que era nome Lost Boys Saterap americano, fazia bife com outros boys Um dia na tiroteio, Patrick lembra de seu sonho Quem tem um filho, deu carinho Lágua, tá saído de ojo Patrick, tinha fome, isso é pai, cadê a comida E ontem fazia quatro dias na delegacia Na sociedade tem fome, tudo bem com os tenham homens Esqueci de rodar o amor que vende pai E a que fome chega, a realidade tá complica Tudo perde a alegria E a que só começa a cair Se me enterra, eu faço o machu boca bem Ruas são difíceis, luta, velho, gente, mano e bem Se me enterra, eu faço o machu boca bem Marca o ponto de cada dia, resta frente tudo alian Fome, homens, é fome de palavra Tudo é mais difícil, a que fome chega Fome, homens, é fome de palavra Boa alma, tem fome, isso é mês de comida Fome, homens, é fome de palavra Bom mês, eu alimento as esquinas de bovida Fome, homens, é fome de palavra Fome, homens, é fome de palavra Ó que fome chega, a realidade tá complica Na bica, chef e famílias tem que buscar alternativas Com fome na barriga, diabos tá prendido da missa Santo estudo e tá teísa, cuideia não muda vida Ó que fome chega, puto estudo e tá fadiga Adrenalina tá dominas, talaban tá carabinas Nenhum que alimenta a alma Supremacia, corpo já ganha guerra fria Por isso se abendeiro Ó que fome chega, que tem polícia Bandidos, beira Políticos com fome, canibalismo na esquina Busa duvida, rebobina Tempo, se catana, fome, sentimento Brada, fome de palavra O mundo inteiro se movimenta Na mão de iniquidade Homens têm fome, têm fome de verdade Rapaz sem juiz, meninas escravas de vaidade Muita cicatriz, marcas e charro, formeldade Reflexão que te amas, gosta e tudo é ribadado Homens tá chorando e grita, homens tá preso na droga Se os corações que te passam, com sentimento na guerra, homens Esquecem de reza, materialismo, tempera Sem princípios, homens que cresçua Sem virtudes, poucos que se lutam Sem caráter, rotos na esquina Transpera chefe, família, petróleo, sua vida Na sociedade tem fome, tudo bem como tem homens Esqueci de verdade, amor que vem de pai Pior que fome chega, a realidade tá complica Tudo perde a alegria O homem só começa a cair Se me intera já fazer o macho boca bem Rua se é difícil, luta, beijo, gente, manle bem Se me intera já fazer o macho boca bem Maquil pão de cada dia, resta à frente e tudo é alhém Fome, homem, essa é fome de palavra Tudo é mais difícil, ao que fome chega Fome, homem, essa é fome de palavra O homem tem fome, essa é messa de comida Fome, homem, essa é fome de palavra No mês eu alimento as quinas de bovida Fome, homem, essa é fome de palavra 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 Fome, homem, essa é fome de palavra